Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Hoje temos um vídeo exclusivo, recebi dois cupons exclusivíssimos para o meu canal Authentitec em parceria com a loja Gearbest. Eu fui solicitar para minha consultora o cupom para o Huawei Nova 2i, que é esse aparelho que está aqui nas minhas mãos, e ela me enviou um cupom exclusivo para o Nova 2i e um cupom exclusivo para o Huawei P10 Plus. Obrigado aí, Angela. Estou com uma moralzinha boa aí com a loja, hein? Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui para falar sobre isso aí, que tu é um cara, tu é um mito, é um mito! Bom, o Nova 2i você vai pagar por esse aparelho, já incluindo o frete BR Express, que está vindo rápido, está chegando rápido, uma média de 30 dias corridos, mais o seguro contra roubos e furtos dos correios. Você vai pagar, no total, por esse aparelho, R$ 1.100, já incluindo tudo isso. Um aparelho com 4GB RAM, 64GB de armazenamento, processador Kirin 659, câmera dupla frontal com flash e câmera dupla traseira também. Bateria de 3.340 mAh. Estou usando ele há dois dias. A bateria dura o dia todo. Vocês podem ver aqui, eu estou com 37%, acho que dá para vocês verem aí, né? 37%. Eu tirei da carga ele ontem de manhã cedo. Deixei ele ligado a noite toda e está aqui ainda com 37%. Então é um processador econômico e a bateria também monstro, monstro. E temos também o Huawei P10 Plus, outro cupom exclusivo. Vou deixar os links com os cupons aqui na descrição do vídeo para vocês. O P10 Plus está saindo já com frete, com seguro, frete BR Express e com seguro a R$ 1.802, valor total. O P10 Plus, vocês podem ver aqui no vídeo que eu estou passando aqui atrás. Processador Kirin 960, top. Câmera frontal de 8 megapixels e câmera traseira dupla. Sensor Leica duplo. Sensor de 20 megapixels e outro de 12. Porra, tudo isso? E uma bateria de 3.750 mAh. É uma bateria maior, porém o processador é mais rápido, ele consome um pouquinho mais também. Então em questão de autonomia, talvez você tenha até um pouco melhor nesse aparelho aqui. Apesar dele ter uma bateria menor, mas ele tenha uma autonomia melhor, por conta do processador. Outra promoção exclusiva que eu vou deixar o link também na descrição do vídeo para vocês. O OnePlus 6. Lançou semana passada, é a sensação do momento. Todo mundo quer, todo mundo está correndo atrás para conseguir. E a Gearbest disponibilizou um pressão para ele. Também vou deixar o cupom para eles e o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Snapdragon 845 é o que existe de mais atual em termos de processador. Você vai ter o melhor processador do mundo e o mais rápido também. A versão dele de 6 de RAM com 64GB está saindo a R$2.124,00. R$2.124,00. E a versão com 6 de RAM e R$128,00 está saindo a R$2.418,00. É isso mesmo galera, o preço está excelente. Desde o lançamento semana passada, o aparelho já foi vendido. Essa versão de R$128,00 a R$2.700,00, R$2.800,00, R$2.600,00. Hoje ele está saindo com esse cupom que eu vou deixar para vocês aqui, a R$2.418,00. E a versão de 64, que foi lançada a R$2.500,00, R$2.400,00, está saindo hoje a R$2.124,00. Você parcela as suas compras ainda em 12 vezes com juros, com juros baixos, menores do que o que a gente está acostumado a pagar aqui. Então faz uma simulação aí pelo site, vou deixar o link para vocês, vale a pena. Beleza? Então galera, foi isso. Cupons exclusivos hoje, Huawei Nova 2i, Huawei P10 Plus, esse aparelho que eu estou mostrando aqui para vocês. Cupons exclusivos do canal Tente Tech aqui na descrição do vídeo, tá bom? Galera, deixa aquele like, se inscreve no canal, marque o sininho de notificações para receber avisos de novos vídeos. Compartilhe, me siga nas redes sociais, grupo do Facebook, Instagram, Twitter, grupo do WhatsApp de cupons, grupo de ajuda do WhatsApp, canal no Telegram de cupons e promoções diários, tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, vou deixar todos os links para vocês aí, beleza? Tamo junto então galera, fiquem com Deus, um excelente dia para todos. Um abraço, até a próxima, valeu!